E vai passar para o outro lado. Aquela é ele! Igual! Ok, vai lá! Youtube! Meet Ele! Posso passar? É ele? Não! 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 Vai mexendo! Vai mexendo! Sim! É que eu vou estar à frente! Vai! Vai para o outro lado! Tem que ir para o outro lado! Do outro lado! Oh! Por que eu vou fazer isso? Eu vou seguir! Para com isso! Revolta! Mas eu fiz só com as mãos! Revolta! É como faz a mão! Para com isso! Para lá! Para lá! Vamos para a sua vez! Sim! 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 Olha! 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 Tem que ir para! Mas você tem uma vez! Não! Olha! Also! É muito mal! É muito mal! O que é que ele vai fazer? Estão a fundo? Pode descer. Pode descer. Ele é tirar a cabeça e... Mexe tudo! Uh, bom ângulo! Muito bom ângulo! Vamos dar um ângulo ali na minha boca. Muito difícil. Agora pode descer. Agora, não te vejo o peito aqui. Lá estou. Com licença. Lá. Can tá com a música? Lá. Lá, não gosto. Lá. Vais? из. A água não está aí? É um álcool. ricain. A água não está. Lá, não gosto. É um álcool em uma litífera. Não está lá. Lá, não está lá. O que não está aqui? Obrigado.